Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drive e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal é só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos peguem o seu diorama de garagem aí na escala 164 e roda a vinheta Fala em Drivers, então hoje é uma novidade aqui com um diorama lançado pela Greenlight vocês estão vendo aqui que tem partes de metal e de plástico e também série limitada aí que há uns nove meses atrás acabou saindo aí pela Greenlight dessa série chamada Mechanics Corner é isso que nós vamos ver então agora Driver Maníacos, então eu apresento para vocês um diorama o que seria um diorama? Diorama seria como se fosse uma maquete ou uma representação de alguma paisagem ou cenário aí então vocês já viram o recomendado aí do meu amigo do Garage em 77 é lá que eu vi a análise brilhante que ele fez aí do posto Texaco da mesma coleção aí da Greenlight nessa série Mechanics Corner e são totalmente na mesma escala aí das miniaturas, na escala 164 que compreende os veículos da Greenlight e também da Hot Wheels então assim, sensacional ideia da Greenlight, acho que é uma marca aí que está trabalhando muito além só do colecionismo eles estão com muitas inovações todos os anos com séries novas, séries só de carros de polícia, séries só de carros de bandidos, séries só de carros temáticos então é uma marca aí que realmente tem sido agraciado pelos colecionadores mais exigentes do mundo então, esse aqui é o diorama, né, com o posto aí, ele vem com um mini posto, né, um mini posto aí que, de serviço, né, também de troca de óleo ou alguns serviços aí básicos, né, de veículos, vem toda a parte em inglês aí, né e aqui a parte lateral que é aberta para você poder tirar belíssimas fotos, né, que é essa a graça de quem faz coleção, né, não só observar a miniatura como um todo mas também compor e tirar fotos, né, acho que é o maior barato do hobby de colecionar seria isso então, a miniatura do diorama aqui, essa parte interna aqui é tudo adesivo, tá, pessoal, essa parte aqui é tudo plástico, né, a miniatura inteira do diorama é de plástico você vê que tem uns adesivos imitando textura aí de tijolos, né, tem uma porta ali interna, né, como se fosse um desenho e acho muito barato essa parte aqui de óleo, né, dos óleos dos carros que já foram trabalhados e mancharam aí o piso, inclusive tem uma rachadura aqui, né, do piso de concreto, né, então essa seria a parte interna do diorama a parte de cima aqui ele vem composto com uma espécie de loja, né, de entretenimento onde tem vários tipos de óleo e partes aí, né, e produtos de motor, né, geralmente aí da marca Shell, né, então pintura aí também nas cores aí da Shell aqui, aqui a parte é como se fosse vidro, né, mas é acrílico, imitando acrílico e a única parte metálica desse diorama seria realmente a garagem, né, a gente vai ver aqui as portas da garagem e essa parte que é o teto, que é impressionante como é pesado, gente, é inteira de metal essa parte aqui do telhado que nós vamos ver, né, e acompanha também essa parte lateral que seria a parte que encaixa aqui do lado pra fechar a garagem, né, então é isso que nós vamos ver a... acho interessante da porta da garagem, pessoal, totalmente funcional, né, como se fosse uma garagem de verdade que você levanta e encaixa na... na parte, na corrediça aqui lateral, nas corrediças laterais, né, então achei uma coisa brilhante aí da Greenlight, tanto essa porta como a outra também, né, fechamento é bem parecido apesar de ser um pouco difícil no início, você pega o jeito depois pra poder tá abrindo as portas, né E aí, então, vamos colocar aqui a parte do teto, altamente metálico, sinceramente, quando eu adquiri esse diorama, eu pensei que o teto era de outra cor, né, esse teto branco aqui deu uma impressão de ser muito... parece que tá faltando cor, né, principalmente a Shell, deveria ter um teto aí nas cores amarela ou realmente na cor vermelha, né, mas nada que desabone Ah, esse diorama da Shell, pessoal, é a terceira... terceiro diorama que sai dessa série, né, já tá entrando... terceiro não, desculpem, é a segunda... é a segunda vez que sai, né, da segunda parte aí da coleção deles, né todas as outras coleções aí tivemos outros... outras marcas de poços que o Garage 77 mostrou que seria lá da primeira vez que foi lançado da marca da Texaco já saíram também da marca Golf e outras petroleiras Ah, e a Greenlight, ela não ficou só no posto, né, você tem um outro diorama que é uma garagem maior acredito que seja um pouco maior que isso, né, com uma porta dupla Ah, mais ou menos o mesmo tamanho que de comprimento, só não tem a parte da lojinha e do posto, né seria apenas uma garagem aí especializada em veículo, bem maior e eles estão com planos também, né, de lançar aí a terceira sessão vem com uma delegacia de polícia e um posto de bombeiros eu já adianto aqui pra vocês que vamos ter aí também diorama talvez de casas comerciais, né e aí seria mais uma... um acerto grande aí da Greenlight Esse é o nosso posto aí, nosso centro aí automotivo, serviços automotivos, né com a bomba de combustível aí, com a loja ali que vende produtos para o veículo e esse preciso aí trocar o óleo também e também fazer aquele serviço mais especializado aí no motor, né então sensacional, Greenlight aí mais uma vez sinônimo de qualidade ponto negativo, não veio para o Brasil infelizmente, né não veio para o Brasil essa belíssima coleção e aí você sabe que quando não vem para o Brasil o preço aí acaba ficando um pouco salgado, né acredito que para quem gosta aí do hobby vale um investimento muito bem feito muito bem detalhado, não é qualquer coisa, né então, realmente, Greenlight está de parabéns Então, driver, esse foi um programa aí lembrando que o Garage 77 aí mostrou de uma forma um pouco mais completa porque ele até abriu da caixa lá a sua garagem lá seu posto lá da marca Texaco então, recomendado para vocês verem e eu sei que quem tem a garagem quem tem a garagem aí, aquele outro modelo que eu falei para vocês aí que diferenciado é o Mamute da iCast que não grava vídeo faz um tempo estou te cobrando aí Mamute da iCast então, dê o like, comentem, favoritem, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal então a gente se vê até a próxima e aí e aí